Fala, Gale Crazy! Garelinha, eita! Devagar. Olha, não tô assim. Olha, moleque, a gente segue na saga aqui. Olha, espera a gente entrar. Bora. Vai. Você que tá andando? Aham. Peraí, eu já que a gente tava. 3.1. 3.2, aqui, 3.2. É isso que a gente tem que ir. Sim, bora. Sejam todos bem-vindos. Começa agora mais uma saga de Overcooked, eu e o Lucas. A gente tá na categoria 3, fase 2. Esse é o nosso nível. Cada categoria tem 6 fases. A gente tá no 3.2. Pra quem não conhece esse jogo, é maravilhoso. Trabalha muito o espírito de grupo, o espírito esportivo também. A divisão, a estratégia perfeita pra atender aos pedidos no menor tempo possível. O maior número de pedidos corretos, obviamente. Se a gente perder cada pedido, a gente também perde os pontos. E o nosso objetivo é sempre, óbvio, conseguir 3 estrelas. Mas é bem difícil. Então, a gente tem que passar com no mínimo 2. Se a gente conseguir uma só, a gente não passa. A gente fica repetindo o nível até conseguir 2 estrelas. O que o povo tá falando aí, Lucas? Que isso? Ah, e no computador fica lento, né? Porque não é muito em tempo real. Demora aí. Tem 31 assistindo. E o chat demora a carregar. Então, gente, é isso. Eu sou o cozinheiro. Lucas é outro. A gente tem que dividir as tarefas pra conseguir entregar os pedidos. Óbvio que cada fase tem os seus desafios, né? Tem fase que a cozinha rasca no meio. E aí a gente tem que entender qual é a melhor estratégia. Que lugar cada um deve ficar. Essa aí, os pratos mudam de lugar. O barco vai balançando. E... Bom dia, galerinha. Primeira vez que a gente faz uma live no Nacionário, né? Cedo assim, eu acho. Vocês que estão chegando agora, pode se inscrever. Dá sub aí. Dá like. Dá emote. E dá... Que mais? Instintivo. Agora a gente tem emote. Bota emote aí. Vê se aparece pra vocês. Eu subi alguns. Tem os nossos códigos. Claro, quem tá chegando agora, bem-vindo. Vocês vão rapidinho pegar F barra R. Galera, explica aí. F barra R, o que que é. E também o Toma na Latéba. Tem emote de Toma na Latéba. E F barra R. Pode ver aí, cara. Tô muito Mam Gamer. Amor, Mam Gamer tá muito on. Tá muito sinistro, sério. Tá ficando muito profícia. Se vocês não viram ainda a arte, eu tenho até a arte agora, amor. Quando eu pegar a arte, o negócio tá ficando sério, né? Hoje eu completo 18 dias de Gamer. Palmas pra mim, coisa boa. Com muito tropa, com muita família, com muito... Eu não sei mais outros termos de Gamer. Mas é isso aí. Bora, Lucas. Vai começar, hein? Simba. Simbora. Ih, deixa eu escolher o meu. Quero esse, que me dá sorte. Eu sou o círculo azul e o Lucas é o círculo vermelho. Já foi? Deve me trocar, né? Não, deixa assim, vai. Deve me trocar. Que bom. O outro ali, ele tá num jogo paralelo, tá, gente? É isso aí. Agora é o momento telas aqui em casa. Tem esse momento, sim. Nem toda hora, mas também... Nem nunca. Como é que era isso? Nem ruim, Lucas. Vou devolver. Muito obrigada. Pode deixar aqui, né? Obrigada, viu? Porque agora eu descobri que Gamer tem que se alimentar. Obrigada. Claro. É o quê? Três na panela. Ah, você tá botando aí? Já tem o quê? Já tem dois? Toma mais um aqui pra tu. Vamos lá. Não vou se pegar. Vai, vai. Não, não vou se pegar, Sérgio. Não, Sérgio, vai. Se esforça, se esforça. Vamos lá. Joga o tomate ali. Já corta aqui a cebola, ó. Vocês estão ouvindo bem, gente? Tanto jogo quanto a gente. Calma, daqui a pouco eu vou lá. Relaxa, respira. Acordei pra você. Bota um prato aqui. Toma, toma um prato e já entrega lá. Toma. É, gente, vocês estão ouvindo bem? Vai falando aí. Daqui a pouco eu vou lá no chat. Aqui, Lucas. Bota um prato. Mais um. Vou andar rápido. Toma, mais um aqui. Toma, bota lá. Aqui, volta pra cá. Tá cortando aí, ó. Já pode jogar um tomate. Cadê a outra panela? Você bota um lá. Qual o medo, né? Toma. Ali, tem prato idoso ou não é isso? Ah, não dá. Me dá aí, me dá aí. Deixa eu ver comigo. Não dá pra não tiver a nossa controlação. Toma, devolve essa panela vazia lá. Deixa eu rogumela aqui comigo. Vou pegar isso aqui, já bota aqui, já entrega. Ah, entrega lá, entrega lá, Lucas. Aqui, ó. Rápido, rápido. Vai perder, já perdi. Já meti uma cebola aqui. Me dá uma cebolinha aí. Bota aqui uma cebola pra mim. Ah, não. Você tem que cortar. Aí, ó. Ó, tá tudo. Vai? Aqui não dá pra jogar, né? Não, não, não. Não, não, não. Próximo era. Putz, a gente deu mole, hein. Próximo era... Vai, vamos no tomate. Vai, foca no tomate. Daqui, 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 tomate. Isso. Vamos ver o meu. Ali! Entendeu? Não, não, não. Não, 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 não. Panela, é só picar o outro. Desculpa aí, tá aí. Eu vim aqui. Não, não. Se tiver aí, dá aqui o prato. Se tiver, né? Aqui, daqui, daqui. Isso, garoto. Não consegui. Tá um prato aqui pra tu. Pega aí. Tá. Deixa eu ver isso. Já botei uma. Dá outra cebolinha aí. Já botei dois. Cogu. Cogu. Dá aí. Porque se eu tiver que cortar, já me dá. Vou tentar aproveitar o máximo. Isso. Vou levar o sapanelar aí pra tu, pra tu. Ó, já botei a posição do lugar do cogu. Você não joga, né? Por que não lançar pra você o cogu? Tá? Quero. Meu moleque, hein. Dá um pratinho aqui, né? A gente tem que começar a usar o círculo pra... Entendeu? Que isso? Nenhuma. Pô, dá um mole aí. Foi legal. Bota o computador na tela de novo. Pô, aí não fica muito. Então bota o computador aqui do lado. Mas você tá carregando. A gente pegou já quanto fica aqui na tela, né? A nota para tanto. É. E o computador é muito lento. Verdade. Que pra alguns jogos atrapalham. Tipo, falgar essas coisas. Pera. Calma. Peraí, galera. Vamos mexer aqui, ó. Pra gente... Exibir bate-papo. Beleza. Bora, moleque. Não, não. 3.2 de novo. Não passamos. Não passamos. Mãe, todo mundo junto. Se quer igual o computador. Eu já salvei a cidade. Que legal, filho. Vai, gente. Vai, vai. Mas eu tô tentando derrotar o do mal. Vai, vai. Mãe, é aquela parte que eu vi. Bora, galera. Chega aí. Tamo na segunda tentativa. Torce com nós aí. E os emotes novos. Os caras vêm vocês com os emotes novos. Chega de emotes aí. É a tomate. Eu ganhei a tomate. Mas tudo bem. Dá a tomate. Ah, é tomate. Tem emotes pra vocês. Hã? Com certeza. Com certeza. Foi a ideia minha botar o chá na tela. Vai, Lucas. Na verdade, o ideia é o minha. Tô me engano. Ele tem todas as melhores ideias. Ele é maravilhoso. Esse menino é a ideia minha. Eu sou suspeita, né? Eu acho isso mesmo. Esse é o overfood de um oito. Dá pra você prestar atenção na receita? Que para ele falar um pouco, por favor? Gente, olha só. Eu preciso entregar. Os clientes estão tudo reclamando. Chega do barraco aqui no nosso restaurante. Liane Munique chegou. Vem com nós. Vem com nós. Dá um coco. Ó, mete aí. Mete um coco. Ah, o tomate tá pronto lá. Toma um prato. Toma aqui o pratinho. Vai. Coco. Dá a cobre aí. Você tem prato? Não. Ai, cara. A gente não tá se organizando, hein? Tem que ver os pedidos, ó. Coco. Não, precisa de cebola. Me devolve aqui o coco que tem lá na... Tô na panela com ele. Tô na panela no fogo. Coco. Bom dia, Nath e Cristina. Quem mais tá aí, gente? Dá um alô aqui. Agora a gente tá vendo o nome de vocês. Vou falar com vocês. Boa, Lucas. Joga o... Deixa aqui, deixa aqui. O carinho é um pratinho. Entrega lá, Jac. Agora passou pra você aí, ó. Deixa eu cortar aqui. Isso. Vamos lá correndo. Anda... Anda soltando um pouco. Lucena. Lucena. Tata Capa. Mariazinha Silva. Beleza, galerinha. Vai você, cara. Tem que me dar um tomate aqui. Eu tô fazendo tudo. Eu tô falando com o povo. Ainda bem que não tem que lavar... Quer dizer, não sei se tem que lavar prato mesmo. Tem um monte de prato aí com você. Ó. Vou te cuidar aqui. Me devolve aí. Bota no prato pra mim. Vai. Vai, vai, Lucas. É aqui. O vídeo tá pronto, né? Daí, então? Vai, bota no prato. Aqui o prato vai do outro lado. Já vai deixar aqui pra você. Me dá aqui o prato. Bota em cima aqui da cebola. Ó, cebola aqui pra tudo. Vai pra mim. Cebola, vai, cebola. Cebola, cebola. Vai. Solta, solta. Bora, moleque. Galera, tem emote novo. Se inscreve aí. Lembrando que tá valendo ainda muito, ainda não, muito, o nosso sorteio, uma câmera HD do Playstation 5. O que você quer? Vou sortear pra quando a gente tiver 50 subs. Toma, Lucas. Bota aqui, ó. O prato aqui, ó. Ó, ó. Em cima do cubo. E me devolve. Devolve aqui. Já tá vendo muito pedido. Aqui, Lucas. Não dá, Lucas. Ó, acho que dá, cara. Agora, tomate, tomate. Aí, tem um tomate aí, ó. Toma, toma, toma. F barra R, ó, Luciana. F barra R aí, tá usando emote, Luciana. Ah, mas a gente ainda nem perdeu agora. É, eu tô entendendo, na verdade. É isso, por que eu tô comemorando também? Tô entendendo. Tem emote novo, tem toma na tela também tem emote, galerinha. Vocês tão achando o quê, cara? Mamo Gamer tá muito on aí pra você, Luquinha. Isso aí, Lucreys. Isso aí, salva lá, tema. Uma prato. Será que vai dar F barra R? Você quer pratinho ou quer? Pera aí, gente, graça. Aí, próximo pra você agora. Ih, é. Caraca, Mamo Gamer tá on. Esse aí é o outro, Mamo Gamer tá on. Vai, Lucas, não dá aqui esse prato. Bora, fala mais entrega. Fala mais entrega. Vambora. Isso. Outro cobo. Boa, já bota no fogo. E eu, hein? Vale o esforço até o final. Só termina quando acaba. Ah, não, gente. Ô, oito, o quê? Nesse não dá pra jogar o inglês, gente, pro outro lado. Demora a botar na mesa pro outro. O que que é que ele tá falando? Vamo traçar uma estratégia? Esse jogo é muito confuso, mas eu amo. Eu também, Thiago. Mayara Medeiros, obrigada. Carol Flor, F barra R, já entendi, tá? Obrigada pelo respeito. Gente, vai explicando aí pra galera que tá chegando hoje. Os nossos códigos. Tá faltando organização mesmo, tá, tá, Cafa? Ô, senas, dá pra pelo menos incluir o barra R, tá? Com respeito. Vamo lá. Sugiram aí, proteger, vai. Tente passar dessa, não tá dando. Ô, você tá me aposta? É o seguinte, tem um módulo que não tem o tempo, que é só treinamento. É bom pra você treinar. Eu soube que os gamers, é, comem na streaming. Tô comendo no streaming, que eu não sou idiota, tem uma coisa que eu não sou idiota. O site do computador não tá carregando, não dá pra ver quem dá sub ou follow. Por enquanto. Que pena. Depois a gente vê. Dai, nossas reuniões tão maravilhosas. Vambora. Gente, estratégia, cadê? Lucas, sério, vamo organizar, cara. Vambora. A gente vai passar dessa. Tá ridículo. Só, não. Olha só. Ó. Já botei pra vocês, é monte novo. Esse é o dois. Não, esse é um. Só o overcooker de dois que dá pra lançar. Olha o que ela falou. Sempre um corta e cozinha e o outro entrega, entendeu? Vamos tentar isso? Mas, gente, um serve e o outro que vai cortar. Entendeu? Porque tem panela dos dois lados. Então, o que tiver com a panela perto, já joga. O que tiver com os ingredientes cortados, joga na panela, entendeu? Por exemplo, agora começa comigo. Então, eu fico com a CIS. A CIS trabalha comigo. Ela faz tudo de rede social. Layout, emote, as artes. Ela é maravilhosa. Sempre coloca três cebolas, por exemplo. Entendeu? Ele quer os pratos perto da entrega. Ele sempre nasce, tipo, perto da entrega. É, já nasce lá. Cadê a Bibi pra... Bibi tá chegando aqui pra trabalhar. Tá? Vai matar de rir nada ninguém, não. Vai trabalhar. Isso ela vai fazer. Vai. Seleciona aí. Uma vez, a gente. Já apertei. É você. Dá só brigar. Seleciona aí. Bora. Bora, moleque. Vai, bissegue, bissegue, bissegue. Vai. Tomate, tomate. Vamos no pedido, que a gente também tá pulando muito pedido. Tá pegando a nossa cabeça. Ó, te devolvo. Joga aí, joga aí. Joga aí. Eu tô tomando dois. Não, eu tô tomando um, filho. Vai. Isso. Aí uma panelinha já foi. Responsa tua. Beleza, me dá lá. Mais uma coisa. Cebola. Agora vai. Que eu senti. Isso. Corre com o peito. Você que corta. Boa, garoto. Me dá aqui. Me dá aqui, eu boto lá. Isso. Prato. Tá aí. Pega, meu filho. Me dá a cebola. Deixa o prato aqui pra mim, que eu entrego. Isso. Me dá a cebola também cortadinha. Boa. Agora eu acho que vai, hein, galera. Ó, tão sentindo fé? Eu tô. Caraca, agora tá mais uma coisa. Vão me inverter. Me dá aqui, me dá aqui. Cogumelo. Cogu, cogu. Isso. Vem peidando. Cogu. Vem peidando. Gabriela, repete que não fica feio, mas é uma coisa aqui nossa, tá? Se liga na mamãe, não. Toma, Caju. Entrega aqui, ó. Entrega lá, entrega lá. Ó, cogu. Cogu. Toma cogu pra tu. Bota aí na sua panela, cogu. Isso. Agora tá funcionando. Bota aí. Corta o último. E já entregou. Eu vou botando aqui, ó. Próximo, cebola. Melhorou bem agora. Melhorou muito. Caraca, sério. Agora tá muito... Mas, ó, só termina quando acaba, hein. Não, deixa aqui pra mim. Deixa pra mim o cortado. Deixa aqui, deixa aqui. Ó, tá vendo? Não dá pra comemorar. Isso. Deixa aí, deixa aí. Serve. Deixa aqui pra mim que eu sirvo. Deixa aqui pra mim. Já deixei, calma. Não, agora eu não consigo servir. Toma, você que serve, então. Cebolinha. Já olha o pedido lá. Próximo, vai. Tem que me dar o que aí? Tomate. Vou cortar e já te dou. Me dá a minha panela. Calma. Joga isso. Já tem panela livre. Tomate cortado. Vou perdendo. Vou perdendo. Vou perdendo. Entrega aqui, Lucas. Entrega lá. Não, eu vou ter. Eu vou devolvo. Ah, tá vendo? Deixa a panela. A cebola foi. Agora a gente tem que ir só cortando tomás. Cora, assim. Corta o cogu. Solta esse cogumelo, meu filho. O quê? O quê? Boa. Boa, vai, cogu. Corta o cogu. Boa, deixa pra mim. Só a panela tá aí, ó. Eu vou botar aqui desse lado. Me dá mais cogu, mais cogu. Mais um. Próximo, próximo pedido. Cebola. Então tá. Acho que dá muito. Corta aí, eu boto. Tá. Cortando. Cortando. Agora eu boto. Aí. Cortando. Já batei mais. Peguei. Pratinho aí, ó. Consegue pegar aqui esse prato? Pra você, pra você. É, eu mesmo. Agora, aí. Aí, quem deu essa dica dessa estratégia, mané? Caraca, não é. Como é que a gente não fez isso antes, mané? Ah, aqui, ó. Acho que a gente coguou aqui. Tá, o próximo pedido. Dá aí que eu entrego. Ai, meu Deus. Vai, bota aí. Vai, rápido, rápido. Peraí, dê. Peraí. Boa, velho. Próximo pedido. Dá? Nossa. Caraca, a gente tá uma máquina, sério. Vamos tentar ver os pontos. Vai, galera. Um, mais. Vamos tentar ver mais. E vai, tem, tá? Ó, já vem. Cuidado. Tem prato aí? Pega aqui o prato, pra ver. Pega o prato, ele vai. Não, eu peço o prato. Pega aqui. Onde é que tá o prato? Lá, do outro lado. Aí, devolve aqui, ó. O fogu. Aqui, galera. Eu esqueço. Porque pode voltar lá. Ah! Eu falei. Ganha a minha estratégia. Eu falei desde o início. Boa, moleque. Boa, meu anotão. Boa, time. Desculpa. É que foi realmente... Não implica. Volta. Respeita nossa história. Bora, bora, bora. Toma a lateba. Manda aí, emoji. Toma a lateba. Isso, porra. Mandei, meu anotão. Tá achando o quê? Respeita. Caraca, aí. Quem deu essa estratégia? Manda aí, toma a lateba. Mandaram o Lucas. Aham. Tá mandando um oi pra você, Gabriela. Gabriela, tá oi. Gabriela, bom dia. Dá bom dia aí, filho. O pessoal tá pedindo. Bom dia. Boa. É, galera. Tem emoji de toma na lateba. Pode mandar. São dois apóstolos. Quando a gente morre, é com respeito. Ou seja, é, barra, é. Ou o Thug Life, eu com o O. Quem é que mandou essa estratégia, sério? Bota aí. Cara, quem mandou essa estratégia? Foi maravilhoso, juro. Bota aí, 3.3. Vai, vamos, vamos, vamos seguir. Ah, não, mudei. Não, que isso, cara. Vai. 3.3. Só pra quem é inscrito, gente. Tem que se inscrever, né? Pô, tem que se inscrever, né? Pelo amor de Deus. Dá pra se inscrever se você tiver o Amazon Prime. O Amazon Prime é de graça. De graça. Só entrar. Play. Tlou. Toma a lateba. Eita. O que é isso? Ah, meu Deus. Caminhão. Carta. Ó, o primeiro é só pra entender a dinâmica. Calma. A gente com certeza... Não, Lucas. É um em cada. Não, aí é rola, né? Aí tu deixou o negócio no fogo e partiu pra cá. Foi isso que você fez? Eu não sabia. Bora, bora, bora. Feitinho. Ih, aqui não vai lá. Aqui pro lado? Aí já babou pra nós. Caraca, o peito tem que ir na grelha também? Aí complica, né? Olha lá, tudo pegando fogo. Ih, rapaz. Responar, responar. Eita, gente, foi esmagado. Que isso? Olha o caos que tá nessa cozinha. Cadê o extintor? Nossa, eu vou me queimar só pegar o extintor. Sou muito herói. Sou muito heroína essa em capa, cara. Bora, Lucas. Gente, já vai pensando aí. Vai vendo isso aqui e pensa na estratégia. Fica aí, Lucas. Eu acho que é por aí a estratégia, ó. Cada um tem que ficar em um e o que muda o volante Eu acho que tem que ter sempre um aqui, ó. Na grelha, sacou? Calma, três são máximas. Cara, esse aqui vai ter muito de serra. Calma, a gente não pode desistir. Olha só, quase nada vai na panela, entendeu? A gente tem que ficar aqui. Um tem que ficar aqui sempre. E sabe o que a gente tem que fazer? Jogar no chão do caminhão que muda. Sacou? Que a gente vai só pra recebendo os dois lados. Ah, não. Vai queimar lá de novo. É isso que a gente tem que fazer, cara. Agora não tem como... Tem que lavar pra cá. Ah, porque eu tô tampando aqui. Tá mais difícil. É, mas é só panela. Panela é só o tomate lá, tá vendo? Aí, cogumelo e tal. O que a gente tem que fazer é isso. É... Tem que ficar um em cada mesmo, né, Eliane? Eu acho que foi ela que deu a estratégia do último, ó. Até parece que não tem panela pra entregar. Pô, Eliana, pelo amor de Deus, não vai se complicar por causa de nós. Não precisa ficar vendo. Deixa no mústio, deixa ligado, entendeu? Pra dar audiência só. É isso aí. Vambora. Lucas, já pegamos o esquema? Ó. Fica... Vamos lá, vamos começar de novo, vai. Ó. Eu fico na grelha, eu fico na grelha, melhor. Eu fico na... Fica aí nesse que tá mexendo. Joga pra mim tudo. Não, deixa aqui, é. Bora, peixe, isso, já tem. Já que o peixe e a batata são na grelha, vamos encher isso aqui de grelha. Quando começar a já sai. Boa, moleque. Que que é isso? Aí se vira aí com o tomate, ele já vai pedir o tomate, tu já sabe. Já pica. Olha aqui, olha. Ficou bom. Vou botar aqui tudo no chão. Isso. Faz do jeito que você achar melhor, né? Eu já vou jogar isso aqui na grelha. Ó, o peixinho já ficou pronto. Nossa, bonito esse peixe, que você quando sai da grelha, hein? Vai, meu filho. Ah, não. Vai cortar. Não foi, não. Foi não, né? Tá bom. Não, isso aqui sai. Um, tu, um, tu. Entreguei um. Essa batatinha vai vir pra cá. Ah, morri. Não, volta, volta, volta. Eu vou voltar onde? Aqui. Que isso? Ah, não. Vai queimar meu negócio. Pô, aí é muita sacanagem. Mamãe. Oi. Peraí, peraí, Lucas. Vai lá, entrega, entrega, entrega. Só isso? É. Eu. Eu. Calma, não entrega isso aqui. Ah, não. Se bem, eu acredito que sou abacate. Já vai. Me dá. Deixa o meu chão. Deixa o meu chão pra mim. Vai, vai cortando e bota na grelha, então. O que é que eu daqui? Cogu, cogutinho, dois pão. Um lá na panela do mar. Deixa. O que é que é isso? Cadê meu guerreiro? O que é isso? Eu, hein? Aqui, ó. Vou entregar isso aqui. Tá rolando uma... Uma hora disso. Tá rolando um pouco, cara. Ah, um fogo. Dois tomates. Três tomates. Não, Lucas. Por que ela não se precisa ir pro outro lado? Corre! Deixa eu aqui. Pode deixar. Não, pega esse tomate. Pega aí, pega. Pega o... Cogu, cogu, cogu pra mim. Não, Lucas. Deixa essa panela. Deixa essa panela aí. Vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro. Vai sair. Não, Lucas. Calma, tudo é questão de estratégia. A outra também era, né, mas é difícil. A gente tem que dominar uma hora a gente dominar a fase. Aí é que a gente ganha. Gente, quem tiver estratégia, por favor, manda aí, que tá difícil isso aqui, hein? Não vou brincar, não. Vou brincar, não. Ó, o que que não fez isso? Gente, gente. Gente, que mal. Foi mal, mas falta só uma pra completar a fase. Mata se eles estão de dica, alguém. Bora, galera. Estratégia. Qual é? Se inscreve aí, porque 50 inscritos a gente vai sortear uma câmera HD do Playstation 5, hein? Eu não era o Tom. Fala aí. Eu não era o Tom. Era o Tom. Então, eu libertei essa e agora tô nesse. Caralho. Tô nesse, ó. Olha, que maneiro. Tipo um robô. Não, mas eu só vou conseguir com diamante. Eu não tenho diamante suficiente. Entendi. Ó, manda o número aí pro Lucenas que vocês estão com... Ele criou um grupo de... É Discord ou é WhatsApp, Lucenas? O que que foi? Ou Telegram? Não sei. Tá mó grupinho já, cara. Mó panelinha essa galera. Tá mó parada maneira. LuluzinhaFR, obrigada. Valeu. É Zap, o Lucenas criou o Zap. Fiquei feliz demais com o post que a Priscila fez no Twitter sobre um ano. Sem fumar. Muito bom, né? Muito orgulho, cara. Maravilhosa. Nickco, eu estou tentando achar como faz pra escrever no Prime. Pelo Amazon Prime que tem que entrar. Você tem que... Não. Ó, o Lucas está. É porque eu também não consegui. Não, meu. É, mas só porque não tem a senha, né? Mas como é que faz? É tipo assim. Você tem que ir no... No Twitch, no Prime Gaming, colocar sua... Sua senha e seu login da Amazon Prime. E conectar e vincular com a sua conta da Twitch. É isso. Sabe que fiz um vídeo aí? É, tem tutorial aí que dá. Aí, Lucenas. Isso, Lucas. Sabe tudo. Olha só. Vocês receberam o meu e-mail que eu mandei? Entendo o negócio lá da configuração da conta tinha assim. Mandar e-mail para os inscritos. Falei, é possível que existe isso. Vocês receberam? E-mails? Receberam? Lucenas, a Carol falou, manda e-mail para os meus inscritos. Cara, muito maneiro. Amei. Falei, não é possível que eles vão receber de verdade. Recebeu todo mundo. Ai, vocês que são fofos. Para. Eu sou só mom gamer, cara. Eu só estou tentando, entende? Estou fazendo... Liane não recebeu. Você é inscrita, Liane? Tem que se inscrever. Vê se não está no link eletrônico. Porque como foi a primeira vez que eu mandei, pode ter ido para o lixo. Ó, Vivi recebeu. Não tem KXF. Não tem dias e horários certos. É porque mom gamer é assim, né? Não dá para combinar o negócio com a trupa aqui que eu tenho em casa. Não consigo, infelizmente. Quando dá, a gente entra. E eu aviso sempre no meu Instagram antes. Porque tem muita gente que veio para cá pelo meu Instagram. É quase um dia, um dia e um dia não. É, a gente tem feito quase... Não, é assim, né? Um dia, um dia não. A gente pulou dois dias sem? Acho que não. Ontem só você não fez, mas nem ontem você fez. É. É, a gente pulou um dia só. Samia Costa, vê se não está no lixo eletrônico. É para o e-mail, obviamente, que você cadastrou na Twitch, né? Vê se está certo o e-mail. Eu mandei. Tem uma opção lá. Mandar e-mail para os inscritos. Aí eu mandei. É, outra coisa. Com 50 inscritos aqui, pega ali. Pega lá, beleza. Eu vou ganhar esse jogo aqui que eu estou jogando ou não? Quê? Quem acha que ele vai ganhar? Manda aí, mom gamer. Emote mom gamer. Aí, Gabriel. Aí, mom gamer fez besteira. E a mom gamer está off. Mom gamer fez besteira. Olha. Olha. Gabriel, vai começar a aparecer aqui, olha. Vai começar a aparecer aqui na tela. O desenhinho de quem acha que você vai ganhar. É a mamãe com... Olha. É a mamãe com óculos. Está lá. É a mamãe com óculos. Está lá. Todo mundo acha que o Gabriel vai ganhar. Todo mundo acha que você vai ganhar. Fala. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Obrigado pela torcida. O que foi, patão? Olha. Para quem perguntou... Eu não estava no celular. Agora vi. Ah, então. Viu? Vai vir um óculos. Mas não achando que você vai ganhar, hein? Gabriel, cuidado, tá? Sem muita... Qual o nome do E. Lucas? Lucas, você estragou o meu jogo. Eu não estou estragando. Lucas, cada um tem o seu. Sai daí. Sai, 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 sai. Eu não estou estragando. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. O que é isso? Ó. É assim. Tem gente lá no Instagram perguntando como é que eu faço essa... Ai. Administração aqui de videogame e criação de filhos. É assim, a gente tem o momento das telas, assim. Eu tento sempre chegar com muito bom senso e ir combinando com eles que, para liberá-los, para jogar a hora que eles quiserem, eles têm que parar a hora que eu pedir. E normalmente funciona. Eu não tenho regra, ah, é de 10 às 11, ou de 9 às 10, ou de... não tenho. É no bom senso. Eles me pedem. Tem horas que eu falo pode, e aí quando eu falo para, parou. Tem horas que eu falo não pode, e obviamente tem que respeitar. Mas normalmente é bem de boa, assim. Tipo, agora eu aumento tela. Acho que cada um está na sua tela. O Lucas aqui comigo, o Gabriel ali no joguinho dele. Daqui a pouco, ó, chega. Então é muito uma troca, sabe? Eu dou a confiança para eles de que eles podem jogar ou não. E eles me dão a confiança de que vão parar a hora que eu pedir. E funciona super bem, assim. É bem legal. Aí, Lucas. Oliveira, ali. Sim. Modesto também. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas a gente não conseguiu nenhuma estrela nesse jogo, tá? Então eu estou querendo uma estratégia. Quem foi que salvou a gente no último? No level 3-2. A gente está no 3-3 agora. Lucas, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente estava dizendo. Cada um fica em um caminhão fixo e entra no móvel só para pegar os ingredientes e jogar para o seu, entendeu? Ouviu? Cada um fica no caminhão fixo e entra no móvel só para pegar o ingrediente ou entregar o pedido. Tá. Ó, a Ana eu acho que vai mandar uma estratégia. Tem que colocar sempre... Ah, estamos acompanhando. Vai, continua. Ninguém interrompe a Ana. Onde está... Você está falando em código, né, amor? Vamos traduzir português? Fica mais fácil. Vai tentar de uma vez, amor. É, fica difícil, né? Uma amiguinha não está com peixe ou... Meu Deus! Até por palavras. Cadê o... Cebolas. Ela está soltando umas palavras. Acho melhor você ir falando para ele os pedidos. Como assim? Para mim. Mas eu vou perder tempo vendo o pedido e falando. Eu preciso fazer os meus também. Vamos, vai. Vamos lá, Lucas. Vamos tentar. Vai. Só consegue quem tenta. Bora, 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 bora. Bora que a gente tem hora. Eu tenho... Tem hora para te ajudar. Para te ajudar, tem reunião. Só mandar um número por sussurra. Que bobo. Fiquei tão distraído que eu perdi. Ah, vai. Tenta de novo, filha. A gente está aqui também, ó. A gente está perdendo. Mas a gente vai conseguir. Não, não, não. Manda mais mamãe de logo. Ai. Para me dar confiança. Dá confiança para o Gabriel, gente. Mam Gamer. Emote Mam Gamer. Vamos lá. Manda energia aí. Manda confiança. Não. Acho melhor não. Ficar falando o pedido só ele fazenda não funciona. Não, é o que a gente faz assim. Na última vez que eu pensei, eu estava meio triste. Estava triste? Não, gente. Vamos conversar. Vamos ficar triste. É porque eu achei que essa coisa era impossível. Então agora eu estou confiando. Óbvio, garoto. Olha aqui. Você é meu guerreiro. Você é meu moleque. Vamos embora. Está vendo? Olha só. A gente vai conseguir. A gente quer, a gente pode. A gente consegue. Bora. Bora. Bora, moleque. Manda uns palmar na lateba. Manda umas coisas assim, gente. Não, porra. Bora, Lucas. Eu fico na grelha. Ó, tá. Pra você ficar na grelha. Beleza. Então vai. Tem mais pedido aí na grelha. Ah, tá. Não precisa. Tudo precisa. Vambora. Bora, bora, bora. A minha hora, eu acho que o primeiro pedido é tomar aqui. Vai. Para de ler, cara. Foca na parada. Eu não consigo botar. Ô, cara, hein. Não daria. Tá vendo? Já não deu certo pra mim. Desculpa. Não, tá. Vai. Deixa que eu boto aqui pra você então. Pra ficar aqui. E para. Tira aí o peixe. Como é que eu boto? Caraca. Consegui ir pro outro. Ó, tem um peixe no fogo aí pra você, hein. Bora, deixa que fazer um peixe. Gente, o meu boneco tá muito... Já tem um pouco. Vai separando isso. Tem outro prato aí, não, mano. Tem prato lá do lado, hein, credo. Não. Nossa, não pular, mas... Eu já pulei. Não. Ah, tá. Ah, não botei. Bora, vou dar com o peixe. Vou dar com o peixe. Deixa aí, deixa aí. Solta. Gente, eu quero confiança, vai. Confiança, gente. Pro Gabriel, manda confiança. Manda o emote. Mom Gamer. Cara, a câmera aqui tá me atrapalhando muito. Eu tô conseguindo ver. Tá difícil pra mim. Não, não tira. Não tira a cutinha dele. Vai ter nada. Me ajuda aqui. Joga um estomago pra mim. O que que tem aqui, tira? Vai no bolo. Fica aí, Luca. A gente não tô lá, meu amor. Eu não sabia. Eita, filha. Ai, fica difícil. Tadinho. Não mexa com as minhas coisas. Ah, isso. Se matou. Não, vai me pular lá. Eu sei. Eu não consigo pegar. Tá todo o seu controle aí, né? Essa cozinha aí, né? Eu não consigo pegar. Tá tudo ótimo, né? Eu não consigo pegar. Tá bom, beleza. O que a gente tem que fazer? Não consigo pegar. Por quê? Pega um x, infinitamente. Que bom, tá tudo sob controle. Tá tudo bem na cozinha dele, né, gente? Não tô nem olhando, mas tá tudo bem, né? Não tô me preocupando, não, né? Nem usado com a cozinha. Tá tudo certo. Ai, que bom. Tá tudo com isso. Tranquilo antes de deixar a casa sozinha com você também, né? Do real. É nem usar essa comida, né? Tá, eu não sei o jogo, por favor. Foi um calmo. Nossa senhora. Vai, bora, bora. Quer que eu fique na grelha? Quer? Vai, bora. Sai. Vai pegar a de repente. Vai cuidando. Gente, já mandaram o emoji aí? Vários. Você não viu, não? Nada. Tá todo mundo te mandando confiança. Ei, manda. Fica aí, Lugos. Vai andar, vai andar, vai andar. Fica aí. Manda mais que eu tô no lugar agora. Tá o quê? Manda muito que eu tô no lugar agora. Manda mais que eu tô no lugar agora. Manda mais que eu tô no lugar agora. Toma agora. Toma agora. Toma agora. Toma agora. Toma mais que eu tô no lugar. Agora. Toma agora. Ô, Gabriel, tô perguntando como é que é ter uma mãe gamer. Pra você. Muito legal. Ah, muito legal. Muito, né? Obrigada. Achei que era normal. É maneiro, Lucas? Aham. Obrigadão. Obrigada, cara. Poxa. Obrigada pela moral que vocês me dançam, sabe? Até a missão. É, deixa pra mim. Eu, hein? Respeita a minha cozinha, garoto. Ah, tá, obrigada. E eu, hein? Não. Leily, Leily. Não, tô ali bom, hein? Tô fedendo? Tá. Só porque a Brinei falou. Sai, sai. Pega. Não. Não. Tá fedendo mesmo. Ah, Gabriel. Toma tenência, garoto. Tô fedendo aqui. Tô fedendo aqui. Eu, hein? Quem fez xixi na cama essa noite? Agora eu me ferrei. Arrelaza, gente. Acabou de novo. Ah, Lucas aprendeu com a suco hoje. Tá super feliz. Tô super diferente, sabe? Droga, droga. Eu me perdi com o garoto dessa vez, não. Perdeu, não? Eu passei no garoto, eu voltei no garoto. Agora eu bati no post. Ah, Carol, eu odeio essa passada. Olha, o controle emocional necessário para jogar videogame. Tem que ter controle emocional. Senão a gente pode trabalhar, fazer uma terapia, depois a gente volta. O gitor sai. É apenas um jogo. Não pode levar isso como vida real. Não, não pode. Beleza, perito esportivo, uma brincadeira. Você tem que pegar o gitor, botar no caminhão que luta, para ele... Vai, o que houve? Pega o gitor, vai. Calma. Calma também, sempre tenha paciência. Calma também, sempre tenha paciência. Ai! Que? A gente bateu? Olha, uma cebola para você. Não dá, eu consigo ver nada. Uma cebola na panela. Duas cebolas na panela. Olha a panela, hein? Cuida dela. Cuida dela. Eu não sei se está queimando ou não, porque aparece um negócio ali na frente, Álvaro. Tá queimando, né? Tá queimando, Gabriel avisa. Que isso? Eu nem sei se tá queimando ou não. Tá queimando. Aí. Tá sério, agora eu tenho, né? Mas eu não sei se... Ó, tá melhorando. Uma estrelação. Você vai passar? Vamos que a gente vai. Quem confia aí, manda um toma na lateba agora e vai. Toma na lateba. Toma na lateba. Toma na lateba. Vamos lá. Eu quero ver. Cadê? Eba? É Eba? Toma na lateba. R? É R? Esquece o FR. E vai. E Clay? E a Júlia foi. E Nicky e Coach também tá confiando. Cadê? A K? A H? É difícil. E depois? A Luana também. Luluzinha? Tá aí. Polícia? E toma na lateba. Liane? Muniz? Também tá confiante. Eu quero ver. E vai. Carol? A flor? Aum? Aum? O que foi, Ana Alemão? Fê, você viu que o Felipe e a Rafa tava num fastão domingo e a Rafa falou de você. O que que ela falou? Eu não vi. Tá pegando fogos! Ela nem me disse que ia falar de mim, cara. Que isso, que absurdo. Não tava pegando fogo lá? Tava. Tá pegando fogos! Água, água, água. Uma pausa pra ela. Olha essa minha costa. Tá uma mistura de toma lateba com FR. Beleza. Entendi. Manta F aí pra mamãe. Hum, hum. F. F. Devagar. F, F, F. Poliana BR. O que é glitch? Glitch. Nossa, lá na tela parece que a minha camisa é... R barra R. É F. É barra R. O F é quando morre, né? Tipo, fail. É isso. Morreu. E a gente inventou aqui o barra R. Que beleza. Fail. Morreu uma porra com respeito. Entendeu? É tipo um assim... Um morre com respeito, sabe? A minha camisa não é vermelha, tá? Só tá aparecendo na tela. Minha camisa é laranja. Laranja. Não confundam. Falou da época do esporte. O Filipe falou. O que que ele disse? Morro de saudade. Tanto, tanto, tanto saudade. Sabe por quê? A separação deles pra mim... Cadê? Calma, calma. Estamos juntos. A separação do casal da gente, entende? A nossa separação. Eu, o Priscila e o casal. Foi muito dolorosa. Porque foi em vários aspectos. Teve o profissional, né? Que o Filipe saiu e eu tava apresentando com ele. Te... Na verdade eu saí antes, né? Vocês terminaram? Enfim. A gente parou de apresentar junto, né? Porque cada um foi pro canto. E teve muito pessoal. Eles eram nossos vizinhos, gente. A gente... Era todo dia, sabe? A Rafa acordava aqui. Super inconveniente. Fechando um café. E ok. Eu sou gentil. Eu dava. Assim, outro dia o Filipe dizia, sabe? Ela veio pedir um remédio. Eu também aqui queria ir lá, sabe? Dava um negócio assim. Queria dar uma respirada. A gente tava tomando vinho. As crianças gostavam. Se juntavam. Foi muito triste pra mim, sabe? Eu fiquei tão emocionada. Quando o Roco foi embora. Não foi triste. Você não tá chorando. Foi muito triste. Você não tá chorando. Vambora. Bora, bora, bora. Lucas. Lucas. Não, não, não. Ó. Não é só porque tá na live que a regra da casa acaba não. Sem pé na cama. Bora, ó. Eu vou desligar já já que eu tô perdendo o controle. Vocês tão vendo, né? Assim não dá. Quem é? Eles moram em São Paulo. É a fase 29? 29? Não. Jamais, ué. A gente tem que... Não. Nem tem fotinha se a gente não desbloqueia. Ah. Tá aí, ó. A fotinha. Ah, isso aqui é o trapo. Não, eu quero ver a fotinha. Ai, meu Deus. Vou fazer live sozinho. Não dá. Ah, você não gosta? Tá lá, ó. Ai. Eu não gosto. Eu não gosto da zona que vocês fazem porque a gente tem que se comportar na live e na vida. Você nem tá estourando, né? Eu não consegui convencer o Gabriel. Bora, vai, Lucas. É o último, então. Vamos, depois eu faço sozinha. Vamos, vamos. Não, senta aqui. Posso sentar aqui? Não, aqui. Vem. Vem, Lucas. Bora, 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 bora. Gabriel, pega a leve. Gabriel, cadê o seu aí que você tava aí? Aproveita que é a hora da tela ainda. Daqui a pouco acaba. Nossa senhora. Tá ótimo, Ana Alemão. Eu vou mandar pra sua casa aí uma semana uns dois, tá? Você vai ficar onde, Lucas? Aqui na minha. Caraca. Ai, pronto. Fica lá, fica lá. Vai andar. Fica aí. Agora sou eu. Tem o pês com o meio do pídeo. Tem o pês com o meio do pídeo. Tem o pês com o meio de pídeo. Tem o meio de pídeo. Tem o meio de pídeo. Tem o meio de pídeo. Ah, cara. Os pedidos mudam, né? Tipo, não é sempre a mesma sequência. Ah, para fazer isso. Não. Pô, já tava separando ali o tomate. me ferrei muito, ó, vai o pequeno é esse aí tô botando aqui na grelha pra você, arrumando sua cozinha um outro peixe aqui que vai sair tem aí, tem aí por que você fica aqui, cara? tem aí batata, cara peraí, preciso fazer essa grelha aqui pra você, ó, toma entrega esse peixe aqui que tá pronto, ah, você juntou com batata então vai me dá confiança aí, gente dá confiança, tem sua peixe, tem sua peixe, vai então manda, tá aí, né dá confiança, gente confiança pra ganhar esse menininho aqui, ó confiando, calma, Gabriel confiando, cara, não consigo ir pra lá pode ficar aqui comigo gente, eu tô te ajudando não precisa não, não precisa peraí, Gabriel ó, tá rapidinho pode, vou passar a câmera é ali, filho só vai pro lado tá, vou ficar agora o Gabriel, dá licença você não 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 Tchau. Patatula seu, mano. Então me ajuda quando ele vai pra cá, fica aí. Ó, entrega aí pra mim? Não, deixa eu tirar. Não tem um aqui, não tem nenhum peixe não. Não, não vai pedir os peixes. Por que que é um, cara? Hum... Caraca, a gente tem que mudar a câmera de lugar. Não dá, não. Um segundo. É a cebola só montando uma cebola. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Gabriel. Dá licença. Ah, tá pronto aqui. Ah, agora entrou um peixe de peixe. Só porque a gente ia entregar errado. E aí Nossa. Nossa, foi só três. Caraca, foi o nosso melhor, hein? Faltaram seis núcleos. Não faltaram não, eram duzentas. Ah, desculpa. Eu ouvi um nove e quatro. Gente, um nove e quatro. Por favor. É o seu máximo. Vamos na outra fase. Ah, vamos na outra fase. Ah, Barbie, não vem falar de humanas agora. Tá julgando a gente. Printa, 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 mamma gamer. Pera aí, fica aí. Printa. Atenção. Tem quem quer vocês pintarem. Printa bonito, printa gostoso, printa com a clichada. Isso. Printa, printa. Printa Aperte! 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 Ai, malta! Ai, malta! Vamos dormir, vamos! Vamos dormir! Oh, que fofinhos! Estão calminhos! Estão pedindo pra você falar Bora garoto! Bora timei! Nossa senhora Vamos à última, Lucas Não, pode olhar sozinha Pô, sozinha nesse vai ser Não, nesse não, não, doze Deixa eu ver, por favor Não, não, vamos terminar então Galera, ó, peraí, Lady, mandem todos os ingredientes Ah, perdi Mandem o que? Todos os ingredientes do que, Lady? Sub, sub, sub Sub, 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 sub Vamos, todos juntos Sub, 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 sub Calma Um, dois, três, e já Sub, 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 sub Boa, boa Sub, 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 sub Ó, lembrando 50 sub, hein, isso aqui Pode ser Lick, touch, boa, Lick Ó, mandem todos os ingredientes Pro chão e vão fazendo Quando o caminhão voltar Entrega e pega mais É isso que nós estamos tentando fazer Ó, essa belezura pode ser sua Quando a gente chegar a 50 subs Eu vou sortear Uma câmera HD Pra vocês Do Playstation 5 Tá aqui, hein? Vambora Simbora Gente, lembrando que agora A gente já tem emote Assim que desligar aqui agora Eu vou botar os distintivos Se vocês fizerem um plano De um mês, três meses Um ano, dois anos, nove meses Nove anos, a vida inteira Eterna, perpétua Cada plano tem um distintivo Tá? Quantos subs tem, Lucas? Vê ali Eu acho que tinha 20 Não dá Ah, não tá atualizando Tá, assim que a gente sair Oi, Luciana Chamou Chamou Tá chamando Tá chamando Em maiúsculo É expor Com certeza Não é ideia, não É expor Ô, ô, ô É, minha mãe errou Não pode falar É bronca Chamou em maiúsculo É bronca Luciana tá gritando Fala Viu isso lá Vi Eu só lembro mais Qual foi a última dica mesmo O tutorial que você mandou Foi o quê? Foi do distintivo Não foi? Cara, eu vou fazer Como faz pra ser sub? Qual? Alvin pergunta Como faz pra ser sub? Como faz pra ser sub? Você Peraí, gente Para Você tem que ir Gabriela Você tem que ir Com o Prime Você tem que fazer Sub de pago Normal pela sua É só se inscrever É isso É só você apertar Escrever Para, cara Parou, hein Você vai perder, hein Ó, parou É o quê? Vai Aí você tem que ir lá E apertar Escrever Aí vai Serra a quantia É, sub é inscrito É a mesma coisa É só se inscrever Tem lá É O canal Ai 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 Tá É Faz os Dos comandos Tipo, é Bote Ah, o bote Isso, cara Tem que fazer isso Isso eu não sei Eu vou ver lá, Lucena Se eu tiver Dando que eu te mando, tá Não, não Dando que eu te mando, não É que eu te mando sair Manda Ó Ó Tá ainda na Tá escrito em rosto aqui, ó Inscrição 20% de desconto É aí mesmo Bora, galerinha Vambora, vem Vem pra esse time aqui De MAMGAMER Sempre com muita diversão Muita leveza Não são os jogos Os sinistros profissionais Que eu não sou MAMGAMER PRO Tá, não vou Não é League of Legends GTA Call of Duty Não é isso Mas é essa brincadeira Que sempre Bem leve Bem informal Coloridinho De bonequinho Esses jogos assim Que são mais tranquilos Ah, nunca vou jogar League of Legends Não vou dizer nunca Nem nego nem confirmo Mas por enquanto Não vou jogar Fortnite É, também não nego Nem confirmo Tá, beijo Te amos Vocês já sabem o que é te amos, né Vocês sabem, né Tá cheio de Raves aqui Que é meu seguidor Raves é quem me segue, né Tá cheio de Raves aqui Vocês com certeza sabem Então usem muito Os emotes MAMGAMER tá on E o FR E o Toma na Latéba Beijo Até mais Até mais Tchau, gente Tá bem tranquilo hoje Beijo Foi ótimo Toma na Latéba